Oi, pessoal! Eu sou a Gabi Vieira e no vídeo de hoje estou aqui com a Lulu! Dá oi, Lua! Dá oi! Gente, ela tá tentando me morder, ó! Ó, ó, oi! Gente! Mas qual que é o vídeo de hoje, Lua? Gente, hoje a minha mamãe vai mostrar a coleção dela de álbum da Copa do Mundo! Isso mesmo, gente! Vou mostrar toda a minha coleção dos álbuns da Copa do Mundo que eu tenho e vai ser muito legal, né, Lua? A Lua tá muito ansiosa por esse vídeo, vocês também, eu também estou mega ansiosa, então bora começar! Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Vamos lá! Bom, gente, então bora começar! O primeiro que eu tenho aqui é o álbum da Copa de 2014! E lembrando que todos são de capa dura porque, olha, como vocês podem ver, de capa dura é melhor porque não estraga, dura, é melhor, né, ó! Esse aqui é de 2014 e tá inteirinho ainda, ó! Inteirinho, 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 né, mãe? Foi o nosso primeiro álbum, né, filha? Foi o nosso primeiro álbum e bora lá começar! Olha aqui, foi no Brasil, gente! Foi aqui no Brasil a Copa super top, né, filha? Isso aí! Vamos mostrar a diferença? Olha! Olha, mãe! Gente! A gente ainda tem figurinha! A gente ainda tem figurinha do álbum de 2014, cara, olha isso! Gente, isso é super raro! Super raro, olha como é que é! Vamos ver o mundo do Brasil aí! Nessa época tinha essas coisas super raro, será, filha? Aqui, ó! Aqui, ó! É o Jô! É o Jô ou o Jô! Gente, se alguém tiver precisando dessas figurinhas... Em 2014, manda uma mensagem lá no direct pra minha mãe que daí ela... A gente negocia, tá? A gente negocia a figurinha porque isso aqui é raro! Porque o álbum tá completo! Sim, tá completo! Gente, isso aí é como se fosse os Legends de hoje! É verdade! Vamos mostrar aqui, ó! Ó, a bola, a gente tinha essa bola, né? Temos ainda lá em casa essa bola, gente! Olha aqui, vamos ver onde é que foi, ó! Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba... Ai, lá na Areia da Baixada, que é o estádio do Atlético Paranaense, que eu tive que ler! Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo! Gente, muito legal! Olha, o Brasil... Vamos ver quem jogou no Brasil? Vamos ver se tem alguém igual hoje aqui! Quem será que tem? O Davi Luiz? Não, o Davi Luiz não tá jogando! Neymar! Olha como o Neymar era, gente! Gente, meu pai! Olha isso! Acho que o Fred, né? Ele tá? Mas ele não tá no álbum hoje! É, não sei, então... Acho que só o Neymar, gente! Só o Neymar, eu acho! Mas, olha, temos aqui outros países que eu vou mostrar pra vocês, ó! Mas é que eu acho que eu vou... Ó, tem vários! Tem alguns aqui que ainda tão jogando em dois mil... Gente, olha o meu cu! Em dois mil e vinte e dois! Aí eu vou comparar pra ver o que que mudou no álbum, pra ver o que que tá igual... Olha aqui, gente! A gente vai comparar o jogador também! É, o jogador... Vamos deixar o Neymar aberto ali pra gente ver se ele mudou muito! Ó, tem vários! Aqui tem o Messi também? Tem! Cadê, será? Aqui, ó, é o vinte! Tá, então vamos pegar, comparar o Neymar, o Messi... Vamos ver se tem o Cristiano Ronaldo, Portugal! Tem que ver onde é que tá o Portugal, ó! Onde que era, aqui? Portugal! Tá escrito aí? Gente, não jogou! Não jogou! Não jogou em 2014! Aqui, ó, Portugal, Grupo G! Tá, mas aí cadê ele? Tá no Grupo G! Ah, tá, aqui é quem ganhou! Olha nóis! Aqui é quem ganhou! Onde é que vê os números aqui? Eu acho que esse álbum não tem! Tá, mas fica lá no Grupo G! Vamos lá no Grupo G, então! Esse é o C, D... Era separado tudo por grupo, gente! F, H... Não, F, G, né? Então, F... Aqui, ó! E G, cadê o Cristiano Ronaldo? Aqui, ó! Aonde? Aqui! Aqui! Mentira! Aham! É ele? Ele! Agora bora pro álbum da Rússia, Gabi! Tá! E daí, depois... Vamos deixar no Neymar, né? Que o Brasil vai ganhar a Lexus esse ano. E aí, depois a gente volta lá, né? Tá! E eu quero comparar qual time tá jogando nesse, que jogando nesse, que tá jogando nesse, que não tá mais jogando, que não existe mais. Não é que não existe, mas não foi classificado, né? Então bora lá! Rússia 2018! Foi na... Rússia! Ah! Ele vai falar que foi na França! Foi na Rússia! Ah! É isso, tudo bom? Vamos lá, ó! Ainda tem também! Gente, a gente não colou, filha! Olha o do Brasil! Olha o do Brasil! Olha o do Brasil! Olha o do figurinha que tem, a gente não colou ainda! Gente, não tem figurinha pra colar! Olha como era diferente! Esse fundo aqui, hoje, filha, é a super rara, né? Você pegou uma Legend, né? Aham! Olha que diferente que era a figurinha, gente! Aham! Nossa, nós temos tanta coisa pra colar aqui ainda, filha! Vamos abrir o álbum pra ver? Vamos! Porque eu acho que... Ó, vamos ver! Então eu acho que não tá completo! Ai, não tá completo! A gente tem que pegar essa figurinha e colar! Aham! Ó! Tem que colar essa figurinha! Ó, faltou um aqui! Onde que foi? Na Rússia, né? Aham! Olha, tem que colar ainda, né? Eu acho que tem alguns que já tá... Sim! Já tá... Vamos lá ver o Brasil que tá faltando aqui! Olha quantos que tá faltando! A gente tá faltando muito! A gente tem que colar muita figurinha! E ainda tem aquelas lá, né? Aqui, vamos ver se a gente achou o Messi aqui! Aqui, ó! Ah, tá! O Messi tem! Tá! Beleza! Bora ver o Portugal, Brasil... Não, não é o Brasil! Vamos ver! O Cristiano Ronaldo... Gente! Ó, Brasil! Não tem Neymar! Não? Não tem sim! Não é! Aqui, ó! Aqui o Neymar, gente! Tem que colar o... Esses aqui que a gente tem ali! E esse aqui a gente também tem! E aí, vamos ver o Cristiano... Olha aqui, já tinha Legend! Olha! Vem aí! Será? Não, vamos ver o que que tá escrito! Ative o código localizado no verso! Ué! Ah, encontrei o cara! Ah, é do aplicativo! É, era do aplicativo! Já tinha? Era diferente... Ah, não! Esse aqui era pra montar um álbum no aplicativo, eu acho! Então, mas já tem esse ano isso! É, né? Por isso que tá escrito aqui, ó! Vem aí! Ah, daí na próxima... Na próxima eles criaram as figurinhas Legend! Sim! Porque antes as Legend era só pelo aplicativo, eu acho! Será que Portugal não jogou também? Será? Where... Peraí, gente! Ó, Portugal... Não jogou... Como que era aqui? Ah, tá! Tá no grupo B agora! Tá aqui na frente! Mudou os grupos... Aqui, ó! Espanha... Portugal! Olha que também tá faltando! Cristiano Ronaldo! Depois a gente vai comparar! Aham! Vamos abrir lá no Brasil, pra deixar tudo no Brasil! Aí depois a gente vai comparar, ó! Vou deixar assim, ó! Olha o glow up do Neymar, gente! Era isso aqui! Aí... Em 2018 é isso aqui! Aí agora vamos ver! Vamos ver 2022! Vamos ver 2022! 2022 tá tudo completo! E não tem figurinha aqui, gente! Então, que é esse ano, já completamos, né? E eu já fiz um tour aqui pelo álbum, se você não assistiu... Foram 24 horas colando figurinha, comprando figurinha, completando o álbum... E a gente conseguiu! E eu nem lembro... Aqui, ó! O Messi! O Nectar aqui! O Messi! Aí vamos lá ver! Vamos passando pelos grupos até a gente registrar! Brasil, gente! Ó, o Neymar... Cara! Ah, não, gente! Vamos ver o glow up do Neymar! Ó! 2014... 2014... 2018... 2018... O Neymar era mais bonitinho quando, Gabi? Na tua opinião! 2022, sem dúvida! Agora vamos ver o glow up do Messi! Ah, do Messi tá pra cá! Isso! Tá, vamos abrir aqui no Messi! Peraí! E eu vou abrindo o outro aqui, que eu acho que era no Grupo G! O Messi? É, eu acho que eu lembro que tinha um que era aqui, Grupo G! Já achei o Messi! Ó, o Messi... Vamos ver onde tá o Messi aqui! Acho que já passou, né? O da Ruta foi nos primeiros daqui! É, eu acho que... Aqui, ó! Argentina, página 34! Ah, é! Foram muito bom! É, foi muito bom quando eles fizeram página, né? Aham! Onde é que tá o Messi aqui, será? Bora ver aqui, ó! 2014, aqui era o Messi! Ó, o Messi até que não mudou tanto! É, 2018, o Messi! E 2022! O Messi! É, não mudou muito! Não mudou muito! Vamos ver o glow up do... Cristiano Ronaldo! Aqui, ó! Cristiano Ronaldo tá aqui! Aí, vamos ver... Vamos achar aqui o Cristiano Ronaldo, peraí! Aqui era o Cristiano Ronaldo jogando no Brasil! É! Página 18, peraí, gente! Tô achando aqui! Ó, o Cristiano Ronaldo... Vou botar aqui, ó! Tá! Onde que tá ele? Aqui, né? Aqui! Tá, e vamos achar o Cristiano Ronaldo na Quinta 2022! Acho que tá pra cá! Gente, mas dá pra ver muita diferença da qualidade dos álbuns também, né? Nossa, de 2022 é muito bom! Olha aqui, ó! Bora ver o glow up do Cristiano Ronaldo, gente! Ó, esse... Ah, não! Ó! Aqui é 2014... Aqui... Aí, aqui, 2018... 2018... E 2022! Caralho, ele não mudou nada, né? Não! Acho que o que mais mudou foi o Neymar, só! Porque os outros não mudaram muito! Gente, mas o que me surpreendeu... Figurinho ainda! Ainda tem! Ó, será que a gente abre agora ou vamos deixar guardado? Não! Vamos deixar guardado pra próxima copa? Não, vamos abrir... Vamos guardar dois e... Tá! Então vai! Ó, a gente faz assim, ó! As mesmas figurinhas de 2014, 2022 e 2018... E agora, essa daqui! Vamos lá! Bora, Gabi! Já pensou, assim, num desses pacotinhos fechados tiver além? A gente vai abrir só daqui quatro anos! Quatro anos, gente! Vocês têm que ficar aqui com a gente daqui quatro anos, hein? A 2020... Sei lá, seis... Seis... Ó, vamos ver! Tcharararã! Tcharararã! Será que vai jogar... Ó... Uruguai... Uhum... Senegal... Croácia... Catar... E Japão! Êêêêê! Jogadores aqui que a gente vai guardar essas figurinhas porque... Deixa aí no meio também! É... Mas eu quero mostrar aqui, ó, gente... Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho... Antes da gente encerrar aqui... Eu quero mostrar a diferença das figurinhas! Uhum... Olha de 2014 como é que era! Olha... Ó... Eu era assim... Um branco, né? Só com alguns detalhes... É, só alguns detalhes... E atrás... Preto... Só tinha... É, preto e branco... Uhum... Com o número aqui e tal... E o nome do jogador e tal... É... E é isso... Aí de 2014... Vamos ver o que mudou aqui, ó... Também era o fogo branco, né? É... Só que daí aqui eles já colocaram a... Ó... Ah, não... Mas aqui também tem aqui do lado, né? Uhum... Altura... Peso... É... Isso aí... E o símbolo da taça aqui do ladinho, né? Esse aqui também... Ah... Esse aqui também tem... Essa aqui é a taça? Não... Esse aqui é o... Símbolo do... Catar... Ah, tá... Ó... Que vai jogar lá, né? E de 2022... Olha como é que é... Ah, eu gostei desse fundo azul, hein? Eu gostei do fundo azul... Destacando o jogador... Aham... Com as bandeiras aqui... O ano que nasceu... Ó... Onde que joga... Ah, gente... Eu gostei bastante mais de 2022... Confesso que o de 2022... Como será que vai esperar do próximo ano, hein? É o melhor... Gente, não faço ideia como vai ser do próximo ano... Gente, foi muito legal mostrar pra vocês essa diferença dos álbuns, né? Eu espero que vocês tenham gostado... Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal... E também comentar aqui pra que time você tá torcendo... Tá torcendo pro Brasil, né? Então é isso... Um super beijo... E até o próximo vídeo... Quer encerrar, Lula? Tchau, gente! Fiquei aqui no canto... Vendo a minha mamãe mostrar tudo dos álbuns... Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! E aí Tchau, gente! Tchau!